Estou gravando esse vídeo hoje em especial, não só pelos 35 anos de carreira do nosso querido Caio, mas também como aniversário, né? Hoje é o dia dele, hoje é o dia que nós agradecemos a Deus pela sua presença em nossas vidas. E aí quando a gente fala da presença do Caio, não tem como desvincular a sua missão, o que ele escolheu como missão de vida, que são esses 35 anos iniciais de tantos outros que virão pela frente, dele levar a dança dessa forma tão singular na vida das pessoas. E esse é o Caio, que viaja aí o Brasil, o mundo inteiro, levando a dança do jeito dele, da forma dele e que marca tanto a vida de tantas pessoas. Estou falando, representando os capixabas que Caio teve aqui no Espírito Santo muitas vezes, fazendo um trabalho na minha escola, teve em outros momentos também, não só pela minha escola, mas o que eu posso falar é por mim e pelo que eu vivenciei ao lado dele. Então, parabéns pelos seus 35 anos, muito obrigada, somos muito gratos. A dança é grata por ter um profissional como você, representando, semeando tantos sonhos, tantas realizações, tá bom? Parabéns. Beijo.